Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a ciclonização de contatos de dentro do aplicativo PixArt então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo dentro do seu dispositivo. Bom, você vai vir até as configurações do seu celular, após isso você vai vir até em apps, dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos logo em seguida você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo PixArt, vai estar selecionando o mesmo em seguida você vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter a função de permitido aonde terá os contatos, você aperta em contatos após isso vai aparecer permissão para acessar os contatos do seu dispositivo então você vai estar colocando em não permitir, que é como se fosse desativar, então você colocou em não permitir e a partir desse momento já desativou a ciclonização de contatos de dentro do seu celular então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se não for inscrito ainda se inscreve aí, ative o sininho de notificação e até a próxima pessoal